Pronto, estamos online. Bom dia, vizinhos. Boa tarde, sei lá. Longos dias e belas noites. Como que só deve falar isso? Essa é sua frase, mas eu não tenho uma catphrase. Pronto, agora tá de boa. Vamos lá, mais uma jornada, Final Fantasy III. E meu controle já começa maluco. Tá fudido. Vamos lá, né? A vida é essa. Pois é. Olha lá, meu grupo inusitado. Você vai olhar aí e você vai ver. Eu não tenho como olhar, não abrir seu alai. Ah, é? Você nem abre, porque sua internet tava capimando agora há pouco. Eu estou com a réfia de... Bar... Wingus, de Skuller. Vestibulando. Lune, tá de Knight. E eu não gosto de Knight. E o Ark, tá de Black Mage. Não é que eu não goste, eu não uso Black Mage. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Se ousado. Pergunta, depois de matar Garuda, eu faço o quê? Depois de matar Garuda, eu fecho o Facebook, porque eu não fechei. Uhul. Você, beleza. E eu faço o quê? Eu não lembro muito pra onde vai. Vou andar, né? Você vai pegar na vizinha lá dentro do castelo que você não pegou na live passada. Conversar com os engenheiros. No castelo aqui, eu já tava? Faróvia? Yeah. Na vizinha, sei lá onde que é o nome de cidade. Farão, minha. Você já pode pegar... É... Onion Knight, eu que fui burro. Aquele e-mail, né? Aquele e-mail mesmo. Não é o A Criança e as Crianças são perdidas. Caraca, aquele e-mail. Maldito seja. Ah, desculpa. Então, você pega aí. É só deixar o do meio ou o Ark na frente. Aí você fala que eu tô papo. Saquei. Ah, instante, gente. Tem muito item aqui no castelo? Você não pegou antes? Não, eu bato em garoto e sair, pô. Mas, você saiu, então deve ter. Pô, dá uma olhada por aí. Eu não tenho nada pra fazer. Eu vou ficar... Ah... Eu já peguei todos os encontros que eu tinha com os monstros. E eu já comprei todos os equipamentos que eu precisava. Aí eu vou ficar armando. Não que eu precise, ainda mais. Ok. Aproveitar enquanto você explora aí. E aí a gente entra em Doggast Man. Beleza. Nautilus! E essa frase? Eu sou o dono orgulhoso da Nautilus. Orgulhoso de quê? Vocês vão quebrar. Tá bom, a Nautilus vão quebrar. Ou quebra. Não. Não. Você fica revezando. Entre ela e em vista. É que, é. Primeira batalha do dia. Balarim. 200 de dano no meu barco. Obrigado. 400 de flagrês. Porque essa é a vida. Vai lá. Então, aqui para o continente de Dog. Dogg. Doggast. Dogg. Continente Dogg. Funny. Faladino. Faladino. Jogar Monster Hunter, Faladino. Agradeço ao Tavares. Aquela aqui que foi ele que arrumou com a gente. Uma para você e uma para o recão. Aí vai tudo lá e jogar proop depois. Pergunta. A câmera aí do jeito que eu deixei aqui na tela ficou. Tá muito estranha? Falava um pouquinho para o lag se puder. Um pouquinho para a direita. Mais para a direita? É. Deixa eu ver. E tá totalmente sem lag a sua live. Tá rodando liso. Então vou deixar aqui. Nossa, tô pequenininho agora. O Jair usa merda. O Jair usa merda aqui. Oh, meu. Oh, mas já tá comendo. Ah, mas eu ia me acertar. Mais pra... Devo se o Pokerod é melhor que tá. Focê, por quê? Focê, por quê? Fal... Facão! Boomerang! esse jogo tá me dando escolar mas vai me fazer eu voltar a usar escolar e não fale disso eu já tô usando aqui porque eu quero aproveitar tempo que no final da nossa eu tô deixando é porque você tá falando para deixar fora da tela sacou mas eu tô deixando deixar ver como ele vai ficar dentro da tela mesmo eu entendi é que isso incomoda sabe tipo sei lá essa foi a pergunta que eu fiz deus estava incomodando muito me incomoda não sei os outros paladino tá aí ele pode dizer se sua face cam tá atrapalhando relaxa paladino que dá para mudar depois você pode jogar na beginner sendo que eu não sei qual é qual é a diferença da beginner para experience mas a gente vai jogar na experiência é cara é bem melhor falar isso aí e aí ele disse que tava de boa foi isso que eu sou idiota o celular tá tendo bem até 700 para o cara se você vai chamando só lá pode ser do livro do caralho é que eu tô deixando ele na fronte e eu tô deixando meu barbio só de mim e aí não dá para mudar depois cara um do beginner ou experiência que eu acho que a dificuldade é a mesma eu só acho que no beginner vai você ter a trava-mira no monstro trava-mira para sempre tá ligado o monstro virou a câmera vira junto porque a maior dificuldade de Monster Hunter é você focar você focar e ficar virando a câmera porque o bicho ele se moventa demais e esses moleques estão empolgados no limão cara tipo incomoda o barulho que eu sou velho chato banzuza eu tô gostando de ver que pelo menos eles vão usando rox o que é o normal e eu só acho chato assim claro para a gente não importa mas esse jogo meio que te obriga a mudar de classe por causa dos equipamentos você quiser ficar top de linha você vai ter que mudar de classe eu não uso eu levei outro deck ataque tô com cinco de nome de Marcos hoje a time eu não uso quer dizer eu não usava antes né no PSP o Dark Knight você tá ligado que tem aquela dungeon lá né do sim hoje eu tô ligado eu não usava eu ia na porrada fazer eles dividir é a diferença é mais abaixo de mesmo e outra quando eles dividem o resultado da divisão fica fraco exato é ok é regra é regra barra truque e dividir o poder tá engraçado falar nisso agora porque eu tava assistindo o Dragon Ball ontem a batalha do céu agora que tá se divide é uma hora que tá se divide só para tirar onda com o Goku aí Ah meu Deus o poder dele deveria se dividir mas não está se dividindo né forte pra caralho aquela coisa você vai lá buscar o Iron Knight agora eu peguei a Nautilu e pronto agora não é porque como eu fiz isso em off né se bem que a chica rápida pode até aí tá olhada no mapa vai lá aproveita e compra umas Slash lá na cidade de Francião se compra uma Slash elemental vamos usar Black Knight é que eu também posso usar o Jorninha para economizar MP e nele fica mais forte exatamente ele tem intellect bacana bacana não foi ai eu odeio isso sempre erra essa ilha eu já tenho vários pontos de diferença para ela o nome da primeira cidade não sei se tem que ver essa porra a outra não eu a boa ideia eu acho que o próximo RPG maker que eu vou lá qual o nome da primeira cidade? primeira cidade o nome da minha primeira cidadinha que eu já vejo esse rolimã rolimã? oh meus filhos vocês são diferentes uma armadura preta vocês me daram deixa eu ver o cabelo me lembrei do For Heroes of Light que eu achava massa a ideia de trocar de classe seus chapéuzinhos eu acho muito fofinhos eu acho que eu vou comprar a harpa de ataque eu acho que eu vou trocar de classe em breve aqui ali estão eles bobons deixa meu barbio cantando aí vamos achitá-los madames bobons tem que pegar alguém do seu tamanho eu vou lá ah nem trocou de tema não tem nem tema de boites pra que? pra que? eu preciso admitir você é fuleiro eu preciso ter atenção no que você está enfrentando eu sei facão eu vou lá vou para aqui uuuuuh o som da ar 사람 e republicana não sei se vai cair a net um acabei não sei mas deu uma pequena terazadinha na sua live mas no geral está rodando bem Cristal Fragment, agora Onion Knight. Uma dogas menor. Uma dogas menor. Essa música. Uma dogas menor. Tô te esperando parado aqui, só pra ficar escutando a música. Ah, que massa. Ah, você gosta dessa música? É a melhor música do jogo. E é tão curto o loop. É engraçado porque, normalmente, músicas que tem loop baixa, normalmente não são tão legais. É, e essa aqui, pra mim, é a melhor. Letys, vamos embora. Vem... pode demorar, né? Vamos lá. Então a gente vai parar com a mão da dogma. Fica isso. Continuando tipo baixo. Baixo. É, continuem, continuem. Direito esquerdo e embaixo. Só vai pra direita quando você sair da ilha. Pra ver se eu não erro uma grande mapa de terra, né? Eu já ia errar, por sinal. Ah, se eu for de iShip, faz um mentinho, né? Ou não. Não, mano. Isso aí. Achei que eu tô aleatório no iShip. É, tem que o do continente tem. Moda soca lulas! Eu acho que foi o que mais demorou pra perceber. Ah, foi? Não. Isso aí é um pute. Já falei isso? Já, algumas vezes. E o dragão é raro mesmo? Não. Ah, imaginei. Eu vou dar um pute. É, eu vou dar um pute. É, eu vou dar um pute. Não, eu vou dar um pute. Eu vou dar um pute. Não vou dar um pute. Eu vou dar um pute. Só pelo puro requinte de ser fila da pute. Não tem um caído, não é? Podia ser um Dark Knight, o Dark Knight ali estaria bonito. Quem vai passar pelo grande Manolo de Dorgas? Pegue eles, Muggles! Muggles? Mas eles são tão fofinhos, eu não consigo atacá-los. Eu consigo, na picuda. Radiata Story Feelings. A CIDADE NO BRASIL Hum, eu te conheço, não é? Ah, vocês sonharam comigo. Vem cá. Quem tá chamando as Dark Knight é Xandinho. Xandinho, o Ney. Fico meio triste com o final deles, tá ligado? Xandinho, a Oni e eu somos os grandes aprendizes do Vago Noé. Oni? Aquele unicórnio filho da puta do Taverno do Legão? Ele mesmo. Quando o Noé morreu, ele nos deu as bênçãos. Uma arca, um bicho de cada e Dark Knight. E Xandinho pegou a mortalidade. O Tupac... Claro, ele não gostou. Porra, eu também acharia... Porra, que filha da puta, gente? Eu ficaria puto. É, o filha da puta. Porque ele trouxe Dark Knight e mandou se fudor no mundo se fudor, certo é? Ele quer destruir o próprio dele. Ainda para ele, eu não entendi. Ainda para ele, eu não entendi. Parem, Xandinho. Ah, tem um mog net aqui dentro. Uma kit net. Tem lojinhas? Me leve para a caverna da Luciante, porque no quarto tem outra faixa. É umas lojinhas úteis aqui. Fim do Manolo? Fim do Manolo. Firaga? Bio? Olha! Acho que eu não tenho dinheiro pra fazer. Puta, eu só tenho 60 mil. Vou ser Mão de Voca. Mão de Voca. Ok. Mão de Voca? Tem Haste? Tem Eroga? Tem Raze? Tem dinheiro pra duas magias. Pra Tussa! É, nesse chat. Mas não tem roedagem não, cara. Eu quero... Vou comprar Fairaga. Merda, acabei de pensar que não precisava comprar Fairaga. Vou comprar Curaga e Raze. Curaga eu já tenho. Puta, tudo 10 mil, cara. Eu vou farmar em off. Vou farmar naturalmente. Tem um Fairaga chocouro aqui. Aqui. Metade era um outro que curte essa música pra caramba. É a cara dele essa música. E eu só tenho uma potion e três raipotions. Tô me sentindo pobre. Agora só vim raipotions. Só posso comprar uma. Comprei minha única raipotions. Já era. Olha que conveniente. Eu vou ensinar mini no meu barbie. O meu barbie lá. Escolar. Ah, que massa. Preciso usar agora. Aí diz que no quarto. Aperta na velinha. Pode sair. Eu tenho que dizer que eu fiquei decepcionado com sua live. Você não é mais humíssimo. Pô, eu nem vi a Bloison. Quer dizer, eu não vi porque eu tava com visita em casa. Ele fez o lado de que mesmo? Foi de... Presidente Remake. Presidente Remake. Ah, tem que ser pequeno. Sim, tem que gastar MP. Colocar todo mundo na background. Porque, né? Eu vou farmar aqui. Farmar não. Eu vou completar bestiado. Hum, aqui tem que ser pequeno, né? É. Diferente das dungeons. Coisinhas. É, então eu vou fazer mudanças de job também. Hum, fazer meu... Black Mage boladão. Ah... Eu já não vou entender essa coisa! . Na verdade... Buenos dias... Eu vou começar à escola。 Eh, só esse é? Eu vou continuar aos palcos. É, sim. Hum, os bichos daqui são bem fracos, né? Eles vão ficar muito esperantes, né? 900 de dano é uma leve. Não há dúvida, né? Eu tenho uma boa lista do guia do bestiário, mas são aproximadamente 5 bichos por área. Ah, que legal! Eles vinteus, tava todo mundo no back, eles vinteus, pega o ataque. Ai, isso é bom demais. Esses bichos verdes são raros. Sério? No guia, no guia tá escrito que é raro. O guia que, enfim, né? É, o guia que falou do doador raro. Ele é. Eu esqueci de curar o MP. Eu vou ter que voltar. Tem hotel no Manolo? Tem um potezinho. Quem tá dois mil de dano com o livro com magia do Escolar? Tem um potezinho do livro. Ah, não é mesmo. Eu achei financeiro que no amigo饴�ada não era com laboratório o mundo sabe que é assim. Um dia vai se apurar seu potezinho. É bom hein? Meu garoto Cruza, siri E mata todo mundo Na verdade eu tenho que programizar MP Eu vou só procurar os bichos Diferente aqui, GG O que foi? Não Eu tentei usar o golem saco da Blake Mas não funciona nesse cara É, não, não, ele funciona Ih, só acabei de descobrir que o Soul Eater Ainda pega sendo mini Pega bem? Deu 1.600 Ah, então eu vou continuar sendo A minha máquina de matar de sempre Ah, Dark Knight é muito bom Teste classe ever Essa classe é muito boa Eu acho que é a melhor classe Você acha que não é melhor classe? É, pode jogar Ele foi na live do Baldo depois E assim que a gente parou o Antion O Baldo começou a jogar o Assignment E aí o Sig Foi lá e disse que tava com o Play 1 E já tinha gravado o CD O Final Fantasy 2 Ele usando o Flash Ele usando o Flash E aí o T-Rock? O T-Rock? Boa tarde também Tava em Flash Tome Flash, fila da puta Tome Flash Tome Flash Tome Flash Tome Flash Tome Flash Tome Flash Você vai trabalhar duro Pra conseguir as coisas E não tem nada barato Não tem nada de mão beijada As magias são caras Eu costumo usar a tática de legaia Por exemplo No inicio tem a parte da Spara Dimitril Que é cara pra se foder 4 mil conto se não me engano Farm até conseguir duas Farm até conseguir duas Aí você já vai ter nível pra jogar o resto Aqui tá fechando o tempo também Aqui fez umas nuvens pretas Mas não tá com cara de fechando não É, não Não tá com cara de fechando Tipo vai chover Tá... É isso Tá tipo escuro Num período que devia tá claro Entendi Aqui não Mas apareceu umas nuvens pretas A festa aqui é chover Mas não chegou a ameaçar não Pare que dá back a taxa, fila da puta Tá Eu tô enrolando nessa área Porque eu quero conquistar bestiário Gente, é por isso Caramba Me admira que você já tá na segunda dungeon Se eu não me engano É aquela do vampiro Ah sim Encontro aleatório Tem bastante Ah é foda É... Do 6 pra baixo é muito Encontro aleatório Paciência Menos esses remakes aqui O remake do 3, do 4 Tem que não foi Então tem encontro aleatório Que você tem que saber Que você tem que fugir Tipo Encontro com 9 cocatrizes Tipo 9 Charrasinho Com você level 8 Tá ligado 9 cocatrizes Eu acho que é um pro grupo Pode ser Ah é Muito escondo Você tá maluco Você perde seu grupo Fácil Fácil Ah é Ah é Ah é Ah é Ataque... Area of effect Ataque em arca Ah sim E você deve estar jogando no modo easel Eu presumo Você ainda não tem os tendo que perder algo Ataque em arca É Eu tô causado aqui É Tô causado que não me apareceram aqueles bichos verdes que são raros E pra você foi o primeiro encontro do seu pinto Verdade Porra Sacanagem Pega no imposto Eu acho que você devia completar o bestiário Verdade né Eu tô propendo rapaziada Você tá com sorte Você não completa mais Porque você não pegou os bichos d'água Verdade E eu já perdeu É Perdeu Já perdeu Tô ligado Fraqueza Windy Que bicho ruim pra tentar contra a justa Windy Velho Que delícia usar o Dark Knight aqui Antes era você que tava sofrendo com o seu time e agora sou eu Porra Tava forte É fofo Porra Porra Dois cola Não tem defende Não é Você tem que estudar É um saco Que bate um hábito Sai com ele Toda hora que tu tiver skill Nem precisei ver o high skill O bicho é fraco Conta flare FLAIR Quem não vai falar contra flare? É o que eu pretendo fazer Level 99 Iron Giant Flare 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 Justamente E eu Tô 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 Se bem que dá pra me voltar aqui, eu não preciso estar agora nessa dor do que essa dança. Aham, eu também. Ah, o Maro é o melhor lugar pra farmar. Sim. Por muito tempo. Eu acho que no Maro eu pego level 20. Quase. Vai lá que ira desse doga. O doga é muito forte. Não é a toa, né? Claro, ele é um dos magos. Mas eu ainda prefiro a Unen. Ela vira um vítima de um negócio. Posso dar mais uma passeada na primeira área, ver se no fótero, o rolimã. E se não encontrar um rolimã sagrado, vem embora. Claro. Isso não vai atrasar demais. Meu objetivo aqui é a gente chegar pelo menos no quarto cristão. Uhum. Eu não menos. Pra mim já em off é poder farmar as autojórias. Entendi. O que não falta muito se a gente parar pra pincar a 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 pincar. Que me deu branco. Ah, do Water Temple. Buscar a Luth e acordar o Ney. Uhum. Acordando o Ney a gente volta pra cá. Pega a chave da Eureka e a chave da Crystal Tower. Deixa eu mandar mensagem aqui pro Bruno. Que ele tá no chat errado. E aí Bruno! Chat errado! E depois de acordar o Ney, ela e o Doga vão mandar a gente pra um outro lugar pegar a última flute. Pegando a última flute a gente vai pegar o último cristal, GG. Rápido, rápido. E boa tarde, Bruno. Sempre no chat errado. Eu anuncio aquele negócio falando todo mundo chat do Marcos. Ninguém vai pro chat do Marcos. Ninguém gosta de mim. Agora, pra que a gente veio aqui mesmo? É escoltar o Doga pra... Pra ele ficar orando lá e sei lá por aqui. Ah, tá. Porque eu tive a impressão que era só vir pra cá pra poder... Transformar meu barco em coisa de água. Aí eu falei, peraí, você não podia fazer isso lá fora? É, não. Tipo, é mais ou menos isso. Mas é que ele vai ficar orando por alguma coisa, sabe? É, eu... Não lembro de ver o que é. Já que eu tô no lado de fora. Finalmente apareceu os verdinhos. Agora eu posso andar. Esse bicho é fraco, né? Ah, vai fogo. Na dúvida queimam. É isso, Bruno. É porque, no caso, a galera tá lá no meu chat, tá por? Mas você pode assistir... Ah, porque você tem que escolher uma live pra ver. A live é... É, tá vendo a de blog, tá vendo a minha. Ah, eu não sei. A live é praticamente a mesma. Ah, ele deve estar no celular e só pode ver uma coisa assim. É, exatamente. Tá no celular e só pode ver uma. Entendeu. 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 É, pena que não vai interagir com o resto do pessoal, mas... Enfim. É. Só vai faltar interação. Fraco contra o vento. Por que que eu ainda questiono? Todo bicho que voa é fraco contra o vento. Nesse jogo. É meio via de regra de FF em geral. Diferente do Final Fantasy 12, que tem o elemento terra. Uhum. O elemento terra foi incluído no 12, né? Como ele já deu 10, eu não sei. Não. Assim, na verdade... Vamos lá. Não. O 4 não tem como elemento. Ele só tem uma magia pontual. No 5... Não lembro se ele é elemental. No 6 não é. No 7 é. Ah, é. Tem o Quake. No 7 tem. Ele é listado como elemental. Mas... Só que Quake não acerta a boa dose. Isso. Mas tem um elemento. Você pode absorver dungeon, por exemplo. Sim. Tanto que tem a Gaias nessa que absorve... 9 também. Agora a gente vai atrás. Ah, é verdade. O 9 também tem. Como que eu esqueci do 9, cara? Como que pariu? É, o 10 não tem. Não. A primeira dungeon, se você já quiser fazer... Tu vai... Olha ali no mapa. No pontinho... Inferior direito. Tem tipo um triângulo. De cabeça pra baixo. Ali tem uma lesa. Vai ganhar ele ali apontado? É. Tem uma dungeon que você vai fazer lá embaixo. Pronto. Então vamos pra lá. Ou você pode ir pra cidade de Saronia. Que ele... Tem uns esgotos. Que você pegou Odin. A gente vai fazer as duas. Eu prefiro fazer a que não tem Odin que ter. Eu também. Só lembrava que tinha um nível devastado. Vai voando que é mais rápido, cara. Não. Vamos ficar aqui, hein. Pra salvar um pouquinho. Qual que é o seu grupo? Agora? Não. Final? É. No final. Qual que é o grupo dele? Ah, no final? No final 1? É. Black Mage que ele falou. Ah, ele. Você conhece uma animação chamada D&D 8 bits? Não. Não é bem uma animação na verdade. Era uma série de quadrinhos. Fiz alguma animação de alguns episódios. é legalzinho meu grupo é meio que aquele grupo de lá é o fighter bago negro ladrão e mago vermelho tá fim era esse é depois que mais a gente muda um pra cá vermelho aí o mago branco aí eu boto o é o grupo mais clássico só que eu fresco que sou eu não gosto de blackmail então eu usava o red e também no começo do começo do um blackmail é bom sim é isso que eu falei naquela live com o o redmage em modo geral ele é muito melhor que o fighter e só a combina o jogo inteiro só um de clássico e o outro fica melhor mano você chega na última dungeon que você tem que enfrentar de novo tia mate quando você tá adulto o fighter dava blackmail no redmage é sim o red wizard na verdade é no caso e a relaxa que não que melhora melhora muito e quando você virar black belt cara vai ser o chute de cabeça a pergunta é eu tô vendo aqui que eu não tenho magia de nível 4 mas eu já peguei as nível 5 eu não tenho magia de 4 para comprar na cidade não lembro cara na dúvida não acabei de ver tudo né eu não volto aqui ó tem gente na dança ainda não tem uma cidade aqui que vem de todas as imagens é fica onde eu não lembro é que é eu vou dar uma olhada aqui eu já encontro ah eu acho que eu sei tem que ir por baixo tem que ir pela água mesmo tem que ir pela água mas eu não lembro em qual continente eu sei eu acho que é o continente de baixo agora que eu não vou lá agora que eu não lembro eu vou dar um site aqui mas eu acho que eu tô dando uma olhada eu acho pronto vou traduzir site é realmente é isso mesmo é aqui ó eu vou voltar vai ter você vai mergulhar você vai mergulhar entre o continente da direita e o de baixo e vai ter um caminho e isso é só dá para ver daqui mas não vou agora não porque eu sei dinheiro então eu tô indo eu tô indo mas eu tô sem dinheiro porra porque eu tô indo eu não tenho dinheiro agora 60 mil não é dinheiro não porra é bem menos que isso é aquele momento que você percebe que esqueçam de tirar mini uhul você já gosta de fazer isso né o clássico E aí E aí é eu vou usar thunder roda e aí e aí e aí e aí e aí 2 mil 898 meu escolar bateu 2 mil e pouco na livrada Poxa, coloca que abre Só que aqui eu vou ter que ter mão de vaca aqui E vou ter que levantar Pra poder ir pra uma foto curar Olha que legal, tava pertinho do continente Voador Debaixo d'água eu acerto o continente voador Quando eu to voando normal eu não acho ele É, ouvido Vaca, minha boca Olha lá 15 hits, 2.500 de dano Vou ficar ocupando ele aqui embaixo O que é isso? Deixa eu colocar meu Colar na foto Coloca o Thunder Boop Porque é o importante Call me off-light, na verdade Acho que eu vou comprar outro pra arpa A HP carrega por A HP carrega por É Então tem arpa de haste eu não fiz? Não Eu li no guia e não existe arpa de haste Um de garoto no outro É aura, protect, shell, causar dano e carregar HP Então a gente deve ter fumado uma cor Eu achei estranho É Eu achei estranho Eu faria a coisa mais overpower da galáxia Com o arco de haste Eu ia falar isso, overpower Porque haste vão aumentar a quantidade de hit que você dá E a quantidade de hit igual a mais dano Exatamente Então você bota um grupo de 4 ou 2 na era É E um bardo, acabou Se você tiver medinho Aí você bota um mago branco Mas só isso Aqui é a cidade que eu falei É a cidade que vende as magias Tô mostrando aqui É Pra mim ia aparecer você no tempo da água Mas daqui a pouquinho É, logo que vem Eu vou curar Quando eu sair do tempo da água sabe Tô dando uma formadinha de leve Eu também Eu tô precisando também O que que tem um bardo? Juro que eu não entendi o que que tu é Também não Eu pensei que você ia entender Se você não entendeu eu também não Então tá de boa Não tô tão burra aqui ainda Dá um save aqui Porque esse alvo é bom Ah, que preguiça 66 de guardia Black Mage Nessa próxima aula eu vou colocar Aparentemente Sunken Cave Ah, eu acho que Sunken Cave é um lugar que Não posso entrar depois de novo Ah tá Um baldo no lugar de um bardo Ah, saquei Usar um baldo Boa noite quase Boa noite Clara Vindo bizarro Meu Dark Knight é o que mais tem nível Agora das minhas classes Escolar é o que mais tem nível da classe dele Mas acho que vou voltar pra fetiche Não são classes São armas Classe só existe duas Eu vou morrer cara Então assim Black Mage fica mantendo né E o outro é Black Mage Se eu volto a ser Se eu volto a ser Ranger Não sei Não sei porque a gente tem nível tão baixinho Deixa eu dar um Black Mage Vamos usar um item que tudo é para explorar Porque é para isso que ele serve Justamente Peraí, tem Digora também turbina? Turbina todos os itens Show de bola Eu acho Você evolui agora Teste aí para mim Turbina 1000 de HP Oh Deus Quanto sem entender mesmo Eu não vou nem me contar Entendi cara Opa Tá chovendo nas terrinhas de Paladino Então significa que amanhã eu vou chover aqui E é isso, zona leste Zona leste é isso A chuva só chega aqui com delay 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 Então Vini O forte do jogo Vini não é Paladão O forte do jogo mesmo é cooperativo Farmar armadura com os amiguinhos No co-op Não que o single player seja ruim O single player tem tendência a ingilar Principalmente você que é fresco Ah, saquei Que pena Então chuva aqui só daqui um mês Ah, saquei Marcos ficou mudo Que medo Acho que ele tá ligando aqui Ok Tô comendo Ah Tô comendo o salgado pra poder ir Eu vou tirar Morreu Não, morreram Cavalinho Tirar meu escolar O que que eu fiz? Controle 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 Fez eu colocar meu Black Mage na front Porra Enfim Ainda bem que ela tá com o meu Bar do que tá atrás Solendo Que barra é longe Qualquer Valua peladino Ingo's Jobble, o Job level up Réfia Todo mundo level up Você não gosta? Trava aí pro baratinho Como é que é a média de nível de sua galera? Trinta e quatro Olha o meu Tô no vinte e nove a trinta Tá bem baixo Tô no vinte e nove a trinta É, de Elink não tá falando Tá bem baixo Nossa закolada Tá bom, Vinte e nove a trinta C 토� Cl SHEET danças do rolyman caralho caralho mas tem que botar que night mas aqui sangue inteiro dá bastante e xpv tirando 3.000 e 4.000 xpv brancas 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 rancas Ta todo loco pegando todos os estores como se puxar brancas 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 Cara, quando o Rolimão passa por barulho ainda é insuportável pra vocês, né? Não. Dá pra ouvir, mas... Suportável não é. Só o Itaco. Agora é possível. Tiger Plopals. Não seja útil, mas... Por que não? Tech a Tech. Hum, morreu alguém. Não vai morrer porque eu vou bater em barba. Rapaz, é muito lento andar por aqui. Não, nem é lento pela questão de duas chips ser lento. É lento porque os encontros aleatórios são muito rápidos. Nada, né? Eu não aguento andar embaixo da água. O bicho infeliz. Para ajudar com os meus magos. Porra, 77 de HP. Antes de ficar se dá tão lindo. Dá pra... Tome. 2.500 que come. O meu arco já upou de novo. O meu arco eu acho que eu vou trocar com o arco de novo. O arco de parranja é mesmo. O meu MP vai acabar e eu acho que vou testar o Ocker. Tirar aquela nossa turma. Ah, eu dou uma preguiça de sair daqui. Puta, pior que eu acho que essa caverna tem chefe, né? Acho que é sim, tá bom. Peraí. Sanken Cave... Não, não, não é a caverna do Leviatão. O meu arco de Leviatão é outro lugar. É lá na ilha do Fulton. É na ilha do Fulton, eu acabei de... Tanto ele, quanto o Tarramut. Cadê o Leviatão, sim, eu tenho certeza que não dá pra aumentar. Leviatão. Leviatão. Colocou a classe, o arco. Colocou a classe Ignorante. Completamente ignorada. Meu range não tá muito bom ainda. Sereias. Sereia do mar. Vocês viram o cabelo novo da Il? Sabia que você ia contar essa merda. Claro. Achei genial o arco de você usar assim e sair o início do tema. Então, eu não parei, não. É, pelo menos com a de cura, né? São outros. Sanken Cave. Tá apanhando muito aqui, é? Eu tô. Eu vou ver como é que tá meu desempenho. Mas é que meu grupo não tá muito bem. Cabelo da Il? Cabelo azul. Azul. Da cor do pecado. Da cor do pecado. Ah, pelo menos o Ranger vai pegar nessas arpias legais. E aí? Sofram! O Ranger é o mar. Esse é o mar. Deixa ele na back row com duas armazinhas de arremesso. Ou com arma de arremesso. Tô usando arco porque só tem uma arma de arremesso. Como você já me falou que achou o jacran, eu fico feliz. Aí eu vou ter duas e eu posso trocar. É, você deixa e ele vai ter um 100 de ataque, mais ou menos, eu acho. 90. Dan. E aí, é só alegria. Marimu, né? Caramba. Verdade, eu não estou. Apesar de que eu só lembro de ver ela com duas coisas de cabelo. Três, na verdade. Preto, vermelho e azul agora. Não quero falar de vermelho, não. Tipo, eu estou apanhando, mas não estou apanhando. Você está gastando recursos, mas você não está morrendo. É que eu sou muito mão de vaca, cara. Então, ficar usando MP e poções me incomoda. Ah, talvez sou assim. Eu uso HP para dar suíter. E tem um do Automahawk aqui. Se eu estivesse com um dito, se eu não estivesse colocado em 99 já. Dito é bacana. Provoke é bem útil. Eu vou fazer. Provoke, meio óbvio, provoca os monstros. Então, todos os monstros vão mirar nele, só que com ataque reduzido. Ah, mas você vai montar se tem ataque reduzido, se acalma, alguma coisa. Como o meu está level 99, corta o ataque do monstros 50%. Bacana. E a taxa de acerto do Provoke é sempre. Olha, meu Dark Knight chegou a mil pontos de vida. Show. Tipo, meu Ice Mage era o que tinha mais HP, mano. Quando eu parei de usar ele. 1.090, por aí. Tá, ok. Ah, por causa do Bard, eu não tô precisando. Não tá fazendo barco ao White Maze aqui, não. Ah, bacana. Vou manter, vou manter essa arma. Reptile Strike! É que isso começa a se... 2.090, por aí, se ele sente ver muita coisa. Se não der, é bom pra ficar farmando. Mas eu ainda prefiro o Eureka. Tanto por causa da música, cenário. Sim, sim. As asas, mas não é... É, mas realmente, é que tá bom pra ficar mais. Tá, tá legal. Inclusive, no nível que a gente tá em Simpsons. O ataque vai pra 130. Imagina que eu não quero. É Simpsons e Bloodsword. E aí, assim, a gente pode deixar spawn. É, você falou certo. O ataque fica em 90 usando dois bumerangues. Do meu... Ranger. Boa lá, não. Agora é só que eu tô usando barragem, um Ranger em alvo único. Barragem é melhor que ataque normal? Barragem é... É ataque reduzido, mas quatro vezes. Mas enquanto aleatório é bom? Eu acho que é bom em chefe. Não, eu acho que é bom enquanto aleatório. Porque dependendo do seu grupo, ele reduzir HP e você precisa com os outros. Mas como você já tem um grupo bem estabelecido, vai ataque normal mesmo. É, porque eu acho que no caso, pra dar ataque em área, é o nome? Não sou isso. É, né, pra gente. Quatro balzinhos, desculpa aqui. Cogniton, com certeza, agora. Diamond Helm, Metal Nettles, foda-se, e Diamond Shield. É que eu tô usando minhas espadas pra poder ser possível aqui. Não, vamos colocar o só do Storm no lugar de Storm é Fire. E o ataque sobe, tá sempre te enviando. E o outro equipamento que eu peguei foi Diamond Helm. Será que o Dark Knight consegue usar o suficiente? Diamond Helm e o Warhammer consegue. É porque o Dark Knight é um pouquinho fresco, é, ele usa equipamentos pesados, mas não funciona. O outro equipamento dele é bom, porque ele pode usar várias espadas e batonadas. Mas só isso também que vale a pena. É, ele é uma coisa puramente apresenta. Eu vou chegar até aqui pra Cainhara. Pra Cainhara e o preço dos Marvels mesmo. Do Alto Marroque. Agora eu escolhi a minha maior força ofensiva dentro dessa caverna. Ah, porra. Causando 3 mil de dano na porrada. Tá desgraçado. e aí, eu vou sair por aí andando, procurando a Ferreira. uma Landária e pegar umas armas especiais. Ah, não, eu não posso. É só que eu vou pegar a Invincible. A primeira vez que ela aparece é pra Caste da última. Mensagem pra você. Caste mil, tá mal. Porra, tem esse chat aqui. Loki's hair, harp. Será que essa Loki's hair é a de Speed? Eu vou testar agora. Porque ela não tinha pra vender. Eu vou ver. Vai ser bacana. Escolar com a gente. Meu pai eterno. É aqui mesmo, Alon. Peguei alguma faça. Deixa minha maga em pai. Olha, ele é um batalha maga mesmo. Todos os equipamentos que eu peguei nem desce nem um troço. Air Knife. Wind Demand. Legal. Será que eu vou vir aqui? Bardo pode usar só aqui, né? Ele não pode usar Air Knife? Se gosta. Tá bom. Vamos descer a nossa R. Ah, é um batalha maga mesmo. Ai, poxa. Bastante itemzinho aqui. Por isso tem um bonzinho aqui, né? Bastante equipamento útil. Acho que eu vou fazer a sua mãe ficar usando o tipo a roubar mesmo. Ah, vale a pena, cara. Agora vale? Eu tô sem poxa? Minuit. É, dá haste. Eita, cacete. Dá lá no limite. Caralho, mané. Mas eu não vou deixar esse combo pra depois. Bombardos e batedores. Aí, no caso, meus batedores vão ser, ó. Deixa eu ver. Algum que pode usar Blood Sword. Dragão por causa da Blood Lance. E mais algum por causa... Live algum que já tá na dúvida. Ladrão. Existe Blood Ness? Nasci, não. Black Belt. Eu gosto. Pode ser também. Focus, focus. Moqueca. Porque se você der 3 focus nesse jogo, você perde HP. Que massa. É. Você perde uma metade do seu HP ató. Que onda. Ah, isso é muito legal. Eu adoro matar a galera com um ataque, sou uma coisa, sou líder, sou líder, ainda mais que não vai tudo de vez, pá, um ataque e mata três, se eu pudesse eu matava meu Eu vou procurar MP daqui a pouco 19 olhinhas, é de boa Mano, tem um trio, tem um trio de inimigos de 4200 XP Diamond Blows Peguei o set de violamante inteiro aqui Ah, que massa, é meio que esperado por assim de vez Pronto, ninguém mais tá com debuff Ah, então essa caverna não tem chefe não, é só pegar item Hum, já acabou Pelo menos eu não tenho contínuo com a linha aqui, ó Uhum Vou dar mais uma olhadinha E sair dela É Acabei de achar Ascent Sword Acabei de achar Ascent Sword Burk Saudável Saudável Por que todo mundo chega no chat falando, perguntando se falasse putaria aqui Cara, não tem putaria, isso aqui é uma Live Família Uhum Ele tá com Twitter, hein Cognitome Que porra é esse Cognitome? É pro escolar Ah, tá Ah, claro Tá aí Tomzinhozinho Se você quer tome, 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 tome Ah, realmente, se você me diz aí se tem passagem de saída Se eu não encontrei alguma passagem secreta e tal Beleza Eu tô voltando, tô indo embora, se fã dessa merda Não vou usar Roya Sua hoje não, vou usar Blood Sword Eu me demito Mas a Blood é mais forte do que Roya Eu tava dando caca mesmo Eu vi uma Diamond alguma coisa Bracers Tem a Bracers e tem a Luft É, e como eu suspeitava o Dark Knight não usa o Kit Diamond É imbecil É Babacão Bocó Tinhamento da Medina Boboca Babacão Feio Feio Toa Cara de mamão Cinco mil e quatrocentos de cano na livrada Eita livreiro E não foi crítico Ah, ele estudioso Você tá usando o que? Dois Light Tomies? Não Esse Omni O Cognicoisa Ah, o Cognicoisa E o Ice Home Faca de ar Faca de vento Deve ser uma faca só com cabo Faz sentido Agora é hora de buscar o Odinho Ah, tem mesmo? Dá uma zia lembrar dele Eu vou tentar passar ele com esse burro Se não é um Belvio Tem alguma coisa pra fazer nele? Tipo, roubar item É uma coisa assim? Acho que você rouba uma lança que só rouba a nele Ou uma espada que só rouba a nele Ou uma espada que só rouba a nele Tenta lá e me fala Ah, apesar de que sinceramente foda-se cagando Os equipamentos melhores de cada personagem você pega com a ferreira? Uhum Bom dia que seja, seu Dark Knight Tá bom, você é forte pra caralho, mas essa que tá pegadinha É muito legal Cara, e realmente sua live tá rodando de boa, né? Estranho, porque tá acusando o Dream Drop aqui direto Cara, não caiu, não deu buffer É, caiu Caralho, tá rodando liso É, caiu É, caiu Que macumba é essa? Aí Acabou de avisar Vai ter que caralho me troca Hp de me ter restaurado Olha só Agora eu posso usar 2 Fira com o meu escolar Uau Que demais Minha vida é isso Minha vida é isso Minha família já ficou mais rápido do meu ladrão Ah, Ranger né, é rápido demais É a única classe tirando... Não, apesar de que... Não Ladrão E Ranger cheguei em 99 de Speed O último item foi o Diamond Gloves, não é isso? Acho que foi Ou um Gracious É, foi um negócio desse É, foi um negócio desse É, isso vem Porque eu fiquei na final da dungeon Teve uma passagem Então, vamos... Agora eu vou fazer uma magia Que são as galhas pra mim Eu vou salvar e vou ter uma dungeon do aqui Que boa sorte pra mim Primeiro eu vou comprar magia Eu só tenho 114 mil Eu não vou gastar dinheiro Eu não vou gastar dinheiro Eu não vou gastar dinheiro Eu não tenho menos que dinheiro Eu já quero gastar Marcos pra dinheiro em Final Fantasy é que nem o Baldo pra munição no Resident 4 Eu o que? Tô atirando? Não, você pra dinheiro no Final Fantasy é igual o Baldo pra munição no Resident 4 Com certeza Prado de tudo aqui é Resident Evil 1 Batem Eu era educado pelo Resident Clássico de economizar bala Mas depois eu acabei de acordar com essa merda Logo um Breaking aqui pra enfrentar Eita que meu Skullar matou o Breaking em uma parada Carai de fudeu 5 mil presença de dano negativo É o poder do Universitário Tá louro O poder tá louro Será que ele é Tankodin? Eu já não sei Ele tá na front Ai caralho Aqueles bichos com estímulos aqui Mano Vila do Dogra Vila do Dogra O que é que tem aqui? Ah! Fyra Lizar e Tandara eu já tenho, Cura também tenho, Plasma e Teleporte, você é o mago inútil, quero outro mago Aqui são as funhas, que também não vou usar agora, próximo Tandaga, já não tenho, Kuraga, Raze e Protect, Erase, Raze e Tandaga Tandaga, e um Protect Caramba, minha maior foi a Fendil Eita, 20 mil, tem que encorajar É, por isso que eu não queria ir nessa cidade, para me sentir pobre Para encorajar, daqui a pouco eu volto Deixa eu mostrar as coisas Raze, Dizaga, Libra Que é ruim, Silence, Confusion e Shade É que não tem nada de legal E aí eu volto com índice, aí eu tenho que procurar nessas passagens Aqui tem um Moogle Aqui tem, Fireaga Bio, Bio é bom? Não é mental damage Lorp, Aeroga Fireaga Fireaga e Bio Fireaga e Bio Fireaga e Bio tinha uma loja lá do Doga É, porque eu estava sem dinheiro na hora Bio é bom para ser não elemental, mas Aeroga Acho que vou pegar Bio e Haze Eu acho válido, eu acho digno Onde posso saber que eu quero, Aeroga Eita, os ônibus das tavernas Agora vamos ver que faz Não vou ser errado Vou ser errado Muito malzinho, Tizão O Nibela? A Aegis Shield? Tá vendo isso onde? Na dungeon do... Rodin? Rodin. Caralho, eu não peguei as imagens de nível 4 ainda. Eu não peguei as imagens de nível 4 ainda. Eu peguei as imagens de nível 5, 6 e 7, mas não peguei as imagens de nível 4. Tenso. Estranho. Quem é que vem de mais de nível 4? Não dá pra explorar. Eu posso saber quem é que vem de mais de nível 4. Ah, essas aqui. Ah, porque tem Libra, Confuse e Silence. Se foder, viu? Vou pegar um Libra só pra pegar. Eu compro todas só pra completar mesmo. Mas bem que não é prioridade. Eu não confio. Só pra ter uma magia no nível. Só pra ter uma magia no nível. Reflect meio é melhor que dar uma magia ou não? Não, mas quem pode usar reflete? Ele não. Ele não. Ele não. Ele também não. Tal, por enquanto, é inútil. Deixa aí. Ok. Você vai na cidade de Saronia. Aí, no campo inferior direito da cidade, você pode mergulhar. Ah. 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 Esse é o poder do bibliotecário. O poder do quê? Bibliotecário. Ah. O que você falou ri flipping blog. Tem a ver, mas tem a ver. Eu estou pensando a imaginar. A primeira vez que já começou. Na semana vai até amanhã. Não sei se eu faço história. Não sei se eu tento letras de novo. Se é o menos topra a porta tentando. Não sei se eu faço ADN. Faço aquilo que você quer só mandar. É só que não dá tempo de fazer tudo que eu vou para a sua mandar. Faço aquilo que o seu bolso pedir. Tudo é de graça, então eu tenho só que escolher mesmo. Bolso ou teu design? Não sei se eu tenho mais renda no caso. Que vai dar maior retorno financeiro no futuro. Ah sim. A entrada foi só por isso ADN. Se me indica, porque aí não vai faltar emprego. B&A é uma coisa que eu quero fazer. Não que o retorno financeiro seja maior, né? Eu sei, mas é garantido. Vai ter, sacou? 10 linhas? Ok, então. Eita que eu ganhei 4 níveis e não tinha salvo. Tá rio. Se eu morrer, você ia chorar? É verdade. Ah não, é só alguém. Aí, o que eu mais quero fazer é B&A. Só que... Peraí, acho que quero machucar. É... Os cursos da Federal aqui... Eu... Tô com um problema, porque eu pedi pra trancamento do meu curso atual. E ainda não... Não homologou. Eu não sei se até o dia da matricula vai estar homologado. Isso pode dar problema no matriculamento. É, sim. Mas eu tenho um pouco de receio de escolher as matérias da Federal. O que é que eu tenho? Eles tiram legal uma armadilha. Puta que pariu. Aqui é macaco... Eu não sei se eu tenho essa facada. Eu não sei se eu tenho essa facada. Acho que é ali. Eu tenho 100 de dano com o meu mago. Ah, eu tenho 500 de dano com o meu mago. O que é isso? Ah, 5 mil de dano com livreiro. Acho que o bicho era resistente aqui. Eu não preciso ter tanto medo. Nossa, só tem troll. É, eu sei sempre o meu bicho tá bom. Ah, dá bom. Ah, dá bom. Templo do tempo é onde eu tenho que... É onde está essa dano? Não. Aqui é o lugar que eu tenho que ir, né? É, o objetivo. Cara, é bem exploradinho na cidade. É, gente. É escoradinho na quina inferior direito da cidade. Parece que eu tenho que sair daqui. Ai, caralho. Aita, cara. Pera, 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 pera. Qual é? Cara, tá me deu 15 anos, gente. Pera aí. Ah, e aí no tempo do tempo vai ter que usar o tivão. Ah, eu senti isso. Sim. Eu não lembrar disso na hora que você falou. Parabéns eu já estou contigo. Caralho, tem uma clareta aqui. Tem um lado na cidade. Tem um lado esquerdo ou na direita? Tanto inferior direito da cidade. Tanto inferior. Você vai ver que tem um pedaço da cidade na água. Você mergulha só isso. Ah, tá. O primeiro bicho que aparece é um Kraken roxo. É, foi o que aconteceu aqui também. Tanto que o meu livre é de uma coisa de 5.000 quentes de dança. Uma porrada. Que negócio estranho. Me lembra uma mistura desse Kraken do capeta com Dark Knight. Que horrível. Merda. E tem os olhos de limão. Caralho, ele está ganhando 600 de porrete. No, dá que não. Os bichos não contam nem pelo tempo de me atacar. Estou usando o poder da teoria da relatividade neles aqui. Estou indo e morrendo. É, você vai vir eu tô na cabeça. Que baús que ele é aqui. Pior que o nome do bicho é Senchus. Que nome legal. Que nome legal. Que nome legal. Que nome legal. E tipo, o Alonio chegou, perguntou se era nesse chat aqui. Aí o Vini fala com ele e ele ignora. Que nome legal. Que nome legal. 400 de dano no meu Black Mage. Que dor. Que nome legal. 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 A harpa do haste? Sério? Gostei. Seria mais incrível se desse pra trocar de... Dá pra trocar de um comentário no meio da batalha? Dá sim, tem uma opção aqui. Porque aí você usa o haste, troca pra harpa de HP... H-C-H-P, H-C-H-P. E fica curando. NÓ, MEU DEUS! Que inferno do capeta capirótico! Ou se não, você fica no suporte, né? Troca pra harpa de aura, depois troca pra harpa de protect, depois spread shell, haste... Bate, 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 bate. Troca, peguei todos os botões aqui. E ainda veio um level up de graça. E aí... Podia! Já chegou nele, foi? Tô perto. Ah, Back Atac. Aqui não pode faltar um Back Atac. Total Shell! Troca de combate. Logres, homens com corrente. Vamos lá. E aí está o Odin todo climpão. Cavalgando, parado. E eu vou dar um Quick Save. Mano, essa música é muito boa pra uma pré-batalha Odin. Ah, sim, é verdade. Eu lembro que ele tocou uma barra. É uma música de castelo, cara. Isso. Isso é muito errado, não? Tá errado. Só pra música sinistra, hein? Bom, eu quero que se foda se tiver. Ah, tem dois baús. Ah, já sei porque que é música de castelo. Porque eu tô no castelo. É, eu entrei no castelo do castelo do castelo. É, eu entrei no castelo do castelo do castelo. Então tá. Hora de bater no Odin. Ou morrer tentando. Você com haste na galera? Eu acho que não perde essa música. Não sei, cara. Não vai destruir, hein? Lembra? Mais uma armadura que meu Dark Knight não pode usar. Indaga nele! Ah, tomei um back-attack do Barney Kraken. Acho que era a última coisa que eu queria que acontecesse. Ah, que legal. Half is down. Que bom. O que o ****? Ele matou o meu escolar, é só isso. Ah, certo. Ele deu uma lapada de 1.300 no meu escolar. Caralho. Ah, é, não. É porque as porradas dele tem chance de... Não, mas foi crítico. Mas o crítico dele não era pra tirar isso, sendo que ele tirou... Ah, sei lá, velho. Não entendi isso. Cristo é essa porra? Caralho, não matou? Ah, é, high pera. Volto a ficar síndrome de Neymar. Maravilhoso! Deixa eu deixar um caminho para trás. Aqui já é Odin. Vou deixar alguma coisa para trás. Na sala anterior do Odin, faça a parede da direita que você encontra itens. A parede da direita. Ah, sim. Já vi. Mas os inimigos também me viram. Se você está tomando essa vareta no Odin, acho que eu não vou poder jogar. Não, não, não. O que é com o Tweet? Ah, primeiro é uma trap! Infelizmente o Inbus vai ficar mortinho. Não gosto dele mesmo. Você ganhou? Matei. O legal é a experiência com três no grupo vivo. 66666. Ah, que massa. Você tentou roubar não, né? Ah, você está filmando. Eu tenho a impressão que é isso mesmo. Acho que a melhor lança do Drago 1 é pra ele. Vai estar na mão de Odin. Não, a melhor não. Eu não sei. Eu lembro que é um negócio desse. A não ser que ela tenha 150 de ataque. Porque a lança que você pega com a ferreira é 140 e aumenta mais 10 por desistar. Só me avisa uma coisa. Essas quatro baús são traps, né? Os 8. É 8. É 8. É todos esses bichos, né? Ah, tá bom. O... O pato de cima é só serpente e o pato de baixo é só o break. Ah, que legal. Break and Fake. Barney Creek. Barney. 군in. Com óleos de limão. Também são Elixires. Pelo menos você cata quatro Elixires e quatro Finutos dá antes. Então reclamar, né? Justamente. Ai, que preguiça lá também. Eu tô... Ficando o dia inteiro. Normal. Eu já tirei no Facebook. Meu amor que você é tão grande, você tá aqui parando a minha preguiça. Meu Deus, é muito amor. Essa moça da arca me lembra sabão em pó. Sabão em pó. É minueto, me lembra minuano. Ah, tá. Tipo, comentário aleatório idiota no meio da noite. Sabe pop. Essa arca é boa, cara. Ela é boa porque, tipo, dá o efeito de perreço. E um bronzeado maroto. Ah, sim. Um bronzeado maroto é bizarro. Cenoura e bronze pra quê? Eu uso seu Loki's Harp. E aô. Agora sim é pro tempo da água. Caralho, o cara matou o Dark Knight de novo! O Dark Knight é com uma armadura muito fuleira. E ainda pega na Fault Rope, por Deus. Que dó, que dó. 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 Eu acho que a gente tem que pedir os bichos daqui. Mas dá pra gritar na bicha, então, cadê. Pior que eu to pegando um afeto por esse grupo, na hora de trocar ele eu vou ficar meio chachado Tá, sim Nem se queira, não é queira Com o Night? Nunca nem... Mas é o Night Última batalha, Kraken de Olho de Limão Última batalha do lugar, Kraken de Olho de Limão Olha, Olho de Parcasso Krim Kraken E aí, cara, é mesmo, faz sucesso, hein Vou tentar fazer biscoitinhos de polvo e colocar o nome de Krim Kraken Krim Kraken Pera aí Eu tenho aqui uma caverna Pera aí São dois tempos do lado Não, lá em cima era... Eu não lembro agora Não sei qual é o nome Não, embaixo é o tema afundado Ah, é, Fluminense Sank é afundado Tempo afundado... Tempo sub... Tempo sub... Tempo de água, tempo submerso Menino tem um encontro raro que eu demorei pra achar Esquerodátios Pode voar Um dia aparece Uhum E aí, Kraken Deixa o Night Royce E aí, Kraken E aí, Kraken Deixa o Night Royce Vamos dar uma agora Mas tá difícil Mais abertura pra caralho Quanto bem aqui mesmo quando se pular lá na 70? Vai, vai, vai Ah, bicho Vamos Ah Vamos usar esse Chabasca O que é Chabasca? Magic Key 1,3 Só não tem uma só É isso mesmo Eu não sei que é mais Que é Não sei que é Que é o Chabasca Diamond Hell Ninguém pode usar LOL, tem que vir logo um dragão pra me enfrentar Ah, meu Deus O que é que tem que colar boladão? Meu Deus Gênios Pico Ai, claro Um bafinho de boa O Warrior também não tá pra brilhar O Knight Não tá lembro Uhum Sobe Sobe, sobe, sobe Um Um Bracer Eu acho que essa daqui é pra mano Isso Um 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 de graça. Defender? Rasta Protect. Vou ficar de Defender e Bloodsurf. 150 de cara. Eu acabei a dungeon, agora vou tentar pegar o Odin. Não, mas 175 de ataque é bom. Acho que vou tirar a Bloodsurf. Foda-se, tirei. Tá bom. Foda-se, o Odin foi pra assistir, né? Hum? Foda-se, o Odin foi pra ter ativo do Odin. Ah, foi. Não foi tão difícil quanto eu pensava. Só tive azar no primeiro copo dele, que foi um crítico de 1400. Acho que vou trocar meu Ranger pro Mago Negro. Acho que o Mago Negro vai causar mais dano. Meu Mago Negro tava causando uma bosta de dano nele. Já foi? Com Tungaga. Tava causando só 2000 com Tungaga. Deve estar causando mais pro meu Ranger que só causa 600 inimigos regular. Ai, é foda-se. Eu vou ver o que acontece. Daquele quick save maroto, se der merda. Eu burlo o sistema. Eu vou te dar uma paixinha. Eu vou te dar um Ranger sem penalidade. Controle. Um filha da puta. É que eu te 부strike. Ai, eu não equipo ele, ok. O que é isso? Como assim eu causei 7.000 de dano com o Game Knight? Boa noite, Kel. Boa noite, Kel. Vamos lá. Vamos tomar vareta. 7.500 na livrada. O que está acontecendo com o meu grupo? Ah, meu deus! O zoom foi no ovo do Odin. Pegando outro set de Diamond inteiro. Eu mexi. Não deve ter tido item raro. Não, mas eu vou aceitar, não vou ficar distraçando. Eu acho que tem um filho de novo, será que rouba ou vai dar que não tem item? Tem time. O que que foi que você roubou? O que que foi que você roubou? É isso, você deve ter sido um item não raro. Deve ter sido um item raro, porque eu nem ter roubado a Hypocha. Você acha que você trouxe o Baldy? Não, foi a primeira vez que eu joguei. A primeira vez que eu joguei, ainda fui jogando o bestiário. Porque falta um bicho. Como assim um Protect de Rápia não pega em todo mundo? Que roubo! Que desgraçado. Ah, morri muito morrido. Nossa! Não, Rafa! Sobreviva! Não, Rafa! Sobreviva! Você vai tomando aqui, porque você vai morrer. Não! Não! Authority do Protect! É vai me dar o Abbot! Não! Oh God! Quase que o meu grupo não se mata! Confu eu mais ou menos despido. Não, eu já estou com isso. Ah tá, eu já estou com isso. E aí E aí E aí E aí Ah na minha heart causa dano E aí Então Perremote Serious Business Eita caralho Necessílios Business Morre capirotinho A table haste acabou Tem menos de dano no night Tem menos de dano no night Ah Tá na média E não dá pra trocar de cara Ah dá pra trocar de cara Aqui eu vou É aqui embaixo flip né Aqui eu vou trocar Um Um É que a barracha está melhor que a tacquita normal do Ranger Vamos testar Tô gosteira demais E aí E aí Eita! Terremote! Terremote de boa! Já lembra quantas damas que deu no Odin pra matar? Bicho meu! Terremote! Tem que ser pra menos 10 ataques de Dark Knight, ok. Eu não to contando no editor mesmo. Caralho! Existe muito Bard. Bard Simpsons. Não! Aí não! Sobreviva Knight! Eita! Baca multigenérico da arma! Uau! Tem isso mesmo! A gente tem medo, olha na puta! Tô vivo! CRÍTICO! Uau! Eita! 600 de mano! Eita! O que vai me matar? Outro crítico! Não, não! Eita! 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 Não, Tati, o que? Como assim? Você viu isso? Não vi direito. Vai passar agora. Eu tava mais preocupado com o meu... Minha vida. Vai passar agora. E eu acho que eu... Porque ele acabou de matar meu grupo. Eu acho que eu perdi o coisa. Vamos ver se o que você se salvou. Senão, fodeu. Caralho. Eu tô olhando. Velho, eu tô uma... Cara, qualquer coisa eu fico te esperando aqui pra eu ganhar aquela hunt cara. Não, de boa. Só tô impressionado com... Nossa! É, pronto. Você viu, né? Quanto de dano que essa porra causou? Não deu qualquer número. Foi mil cento e pouquinho de todo mundo. Só sobreviveu, a Rufa tomou um pouco menos. Aí acabou. Foi tipo... O Slash lá do Iron Giant. Caralho. Porra, não perca o save não, por favor. É, levou um wipe bonito. Tá aqui. Ah, eu queria saber de fato o crit save. É, deve ter feito par disso. Caralho, velho. 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 E esse Wipe aí, hein? Eu vi. LX de novo. É, LX com certeza não é o LX. O que? Eu acabei de roubar a LX de novo. Então, ele tem mais de um litro que é um, né? Vou ver, vai bom? Choque, socorro. Ou pode ser que eu tava sem a blusa equipada. Você tá com a luva? É, eu tô com a luva. É, vai sobe. Dá volta de mão dela. É porque você não viu, ela é de devolt. É, devolt é... Ou de gatinha. A de devolt tem a habilidade especial de não ser atacada. Exceto pros bichos. Porque ela é muito kawaii. É muito kawaii dessa. Pra ela ser atacada. NÃO BATA NO MEU CAVALO NEGRO, SÃO FILHO DA PUNTA! É, é muito chico do dinheiro. E o outro é um barra muito de energia. Olha ele com a luva de novo, ó. Peraí, inocente de dano não. Matou, inimigos. Caralho. 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 O FOKU DOIS DANO NELE! VAI SE FUDER! NÃO FAÇA ISSO! Ah, eu não vou usar a poção não, vai se fulgur. Não vou reviver, vai tomando. A arpa, eu volto aqui depois. Cadê o sangue? Não bate, não bate. Na verdade não é uma arpa, é um banjolinho. Tá bom, a gente vai cumprir a melhor parte do jogo. A melhor parte é que você acorda. O pior é que eu vou botar um botão não com o item. Eu acho. Eu espero que eu tenha. Eu não sei mais o horário, ninguém tem que acurajar. Eu acho que eu vou ter que sair para poder curar. Eu vou ter que gastar um Fenix Down. Ah, eu vou ter que ser isso. Ah não, tem aqui. Só um. Puta que pariu! Ah, eu acho que isso aí. Se não for um seu grupo não dá certo não. O que? Mudar um seu grupo não dá certo não. Eu vou pensar nisso também. Mas eu estou avaliando qual grupo eu vou mudar se eu vou testar outro. Eu acho que eu vou jogar de... Vou trocar o Dark Knight por um Knight regular, porque eles são armadores melhores. Apesar do Dark Knight tendo 2 mil com o Soul Queda. Mas não adianta, ele toma 2 mil e morre. Talvez o modelo ir para o Back Row resolva. Eu não sei se o Soul Hitter é reduzido por... Agora tá aqui atrás. Experimenta. Numa batalha convencional. Sim. O que? O que? Esse batalha ainda vai demorar mais. Eu acho que no outro combate eu tava dando 2 mil por rodada por causa do Dark Knight vivo. O Dark Knight aqui tá morrendo toda hora. Então eu não tô dando 2 mil por rodada. Tô dando só mil e... Chiquinho. 6 mil e 100. Agora eu consegui dar mil e 100. Coloca Escolar e toca seus itens, cara. Escolar na Back Row e toca os Bomb Army. A gente tá indo. O que? O que? Onde que eu tenho que ir agora? Onde que eu tenho que ir agora? Onde que eu tenho que ir agora? Ah, ganhei. Está indo baixo. Ah, não. Melhor música, pôdão. É o que eu tenho que ir. Não, não. o e aí e aí eu tô falando porque essa música é essa um e o caralho crítico é ódio meio hard E a gente corre mesmo cara. A minha menina já começou, voltando a rodar e matando os meus inimigos. Aí que eu falei. Muito. Vamos. Vamos! Você conseguiu! Você conseguiu! Cuidado! Parrote O último rola do pé Que triste, cara Quinte pra caralho Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu A bebida não é Posso ter sido Posso ter sido O Ney Boladona Veio alto a corda e já sai fazendo Os exercícios ali Hahahaha Uhu 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 Um 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 Sobre o nível 2, que é a Ero, que bom. Só que não, né? Agora nós vamos buscar no Cautilus. Pegue isso! Peguei uma falha. Levanta o que? Morte. Tanto é que ele dá uma entrada de primeira já. Caralho. Eu tenho certeza. Vou trocar de corpo. Vou dar um save aqui que essa daqui é a caverna que os bichos se dividem e eu não vou usar. Me recuso. Você só pode entrar depois de fazer a quest do outro menino ou você pode entrar antes? Não, você pode entrar antes, mas a passagem está bloqueada. Ah, sim. Quem libera é ela. Me recuso a usar. Porque Dark Knight é a melhor classe do mundo. Dark Knight é uma bosta. Bosta é uma porra. Pouca defesa. Muito ataque. Muito ataque e já tenho meu escolar batendo de livrão. Valeu. É verdade. Vamos lá. Dark Knight agora no backroll. Vê se ele não morre de uma porrada só. O escolar bateu 7 mil lá na caverna. Porra. E acho que eu vou trocar o Ranja por Mago. Mas... Ah, quer saber? Foda. Eu vou voltar para curar o MP. Você vai virar Mago mesmo. Um jogo ideal para curar e queimar os itens meus ali, cara. Vale muito a pena. Vou até fazer um teste aqui. Eu não vou atacar para curar. Eu vou tirar o nome. Daqui a pouco. Não tem.. Não tem fraco-feira só de mar. Não tem fraco. Para ver mesmo. Ah hum. Ah, eu tenho que voltar lá fora e carregar o MP do meu deck raid. Ele tá com 0 MP porque eu tenho que colocar de casa. É, exatamente. Estou com esse mesmo problema. Vou resolver agora. Apagar? Não, não. Vamos voar lá pro tempo da água. Ah, lembrei. Tem lojas aqui que eu nem olhei depois que resolvi essa treta. Não é nada mais acertado. Aí, lógico que eu venho pro lado rápido, né? Claro. Mais lojas. Mais lojas. Peguei. Parecia muito mal de volta. No shit, Sherlock. 9.999 de dano. Com quem? Com quem? Posso falar. Lógico. Lógico. Killing machine. Mas foi no crítico e foi naqueles moda russos que não tem defeito. Eu só não estou colocando escolar no momento porque quem é maior nível escolar é o ladrão. Eu não queria parar de usar ladrão. Vai para a biblioteca de Sarunha tem alguma coisa? Livros. Alguma coisa relevante? Livros? Poder do livro. O caminho do Dark Blade. A tese da West Sarunha tem o caminho do Dark Blade. Ah, você não tinha um equilacional mesmo aí. Talvez as magias do nível 4 sejam minha. Não, já tenho. Acabei de olhar. Tem uma cidade de Spon Lodge de magia. Uma delas tem duas. É, mas acabei. Mas acabei de olhar que foi na cidade que tinha todas então. Por que a gente vai levar o Dark Blade. Aaaaaah. Galilhariii. Galilhariii. É. Agora sim. A gente vai dar um save aqui e vai embora. Agora sim, 42 de MP no inicial. Milhão? É. Uhum. Valorou pra chegar em algum lugar? Uhum. Olha só, eu não lembrava desses inimigos. Vocês gostam de mim aqui? Vamos lá. Vamos usar um livro. É porque todo mundo aí se divide. É. Vamos usar um livro em nível baixo. Livro não, hein? Eu ainda não tenho a culpa curada. Tô sendo ousado e esqueci de que que tá me amado. Uhum, vai, vai. Um balão. Um balão. Um balão.